E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago do Canal Demone Donald! Galera, estamos de novo de volta em Overwatch, trazendo novas, mas novas novidades assim, digamos dizer. Fantástico pessoal, surgiu já um novo herói, como vocês já podem ver aí no fundo, né? Waking Brown, galera, um herói fantástico aí, já tinha falado até pra vocês nos últimos vídeos, né? Que ele estava pra chegar e chegou hoje pessoal! Tá chegando hoje a 24 de julho de 2018, tá pessoal? A gente tá fazendo esse vídeo assim, rapidinho, porque já fiquei sabendo faz uns 20 minutos que esse personagem ficou disponível. Então a gente tá aí doido pra experimentar ele. Vamos lá, vamos aí experimentar, tá? Esse é um episódio especial de Overwatch, não é um episódio de sequência, né? Mas, então é isso pessoal, vamos lá, vamos conhecer ele. Tô doido pra conhecer ele, vamos dar uma passada aqui, ó. Oi mano, caraca! Bom, parece bem bacana, hein mano? Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos testar ele no... No... No jogar, no treinamento, vamos ver aqui. Jogo rápido, arcade... É... Pai não, arcade não, cadê? É... Treinamento, vamos lá, vamos ver ele no treinamento. Tá, beleza? Vamos lá, vamos conhecer ele. Vamos ver as habilidades que ele tem pessoal, tá? Eu já peço a certeza de deixar aquele like todo o tempo. Por favor se inscreve aí no nosso canal. E ativa aqui embaixo o que é se não quer fazer assim. Que é assim que você faz essa sequência fenomenal de copies. Você ativa a notificação do vídeo. E quando a gente publicar no YouTube, no Facebook, Instagram, Gmail, enfim. Onde publicar você vai receber no seu tablet, celular, enfim. Vai estar sempre por dentro do mundo dos games. Como agora, você tá sabendo esse novo personagem de Overwatch. Beleza, vamos lá. Vamos ver ele. Olha, foficho, mano. Mas, ao mesmo tempo, fofo, ao mesmo tempo, ele é... Dá medo, mano. Dá medo, tá? E já sabemos que ele é da função tanque, pessoal, tá? Não é da função dano, também não é da função suporte. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conhecer aí esse novo herói. Nosso novo... Esse novo herói. Vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. Ele é bem legal, hein. Caralho, mano. Que isso. Meu Deus. Olha isso, mano. Que legal, mano. Olha isso. Que legal, mano. Morri. Hahaha. Foi mal, galera. Beleza. Beleza. Tá. Aí tem o escudo também. Ahahahahaha. Nossa, show de bola, mano. Nossa, meu Deus. Caraca, mano. Olha isso. Tá. Olha que louco, mano. Tá. Vamos descobrir aqui como é que é. Tá. Quer saber o que é esse negócio, mano. Tá. Vamos lá. Não. Olha o poder máximo dele. Vamos ver. Caralho, mano. Caralho. É tipo bombinhas. Quem passar por perto, morre. Meu Deus. Que louco, mano. Olha. Ele é muito bom. Caraca, mano. Eu só não entendi essa função da L2. Ah, mano. Que louco. Olha isso, cara. Uma bola de destruição, mano. De demolição. Olha, mano. Que isso, cara. Beleza, você superou agora, mano. É aliado. Não dá pra destruir assim, mano. Não dá. Não destruvo. Não dá pra destruir. Caraca, mano. Tá. Tá. Vamos lá. Vamos tentar agora. O escuro. Acho que tem que segurar. Conseguir aprender. Ah, que sensacional, mano. Tem que segurar. 600 balas, mano. Navegando. Tem que segurar. Olha, mano. Que isso, mano? Olha, mano. Caraca, ele vira uma pedra de destruição. Olha! Olha, mano! Que louco, mano! Olha a guarda! Que isso, mano? Muito bom, muito bom, galera. Gostei demais. Caraca, mano, ele vira uma abate equipe, mano. Mano, não dá pra competir quanto a isso, mano. O inimigo pegar isso aqui tá ferrado. Muito bom mesmo, cara. Caraca, isso é sensacional. Isso aqui vicia, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a negada. Beleza, vamos ver. Ah, muito bom Eu só acho que ele deveria atacar uma granada, aí ele iria ficar muito foda Tá, vamos lá, vamos ver se é possível A LAD é muito, muito bom, mano A LAD é muito bom A LAD é muito bom Olha, mano, caraca Muito, muito bom, galera, sensacional Acho que a gente já viu tudo, né, mano Vamos lá, L1, olha Ah, peraí, peraí Ah, bater ele não bate, né Ainda não peguei esse negócio do pêndulo, peraí Que isso, mano Meu Deus Ah, tá, se eu soltar, aí ele solta, né Vou ter que fazer assim, ó Oh, morri Caraca, mano, é muito bom esse robô, mano Caraca, mano Caraca, mano Vai surgir de novo Abate triple Abate triple, mano Dá pra surgir de novo, hein Caraca, é louco demais, mano Caraca, é louco demais, mano Eu vou subir para testar as coisas Caraca, é muito bom, mano Caraca, é muito bom, mano Muito bom, mano Caraca, é muito bom, mano Bom mesmo Ai, que sensacional, mano. Daqui a pouco eu vou completar de novo o poder máximo. Muito bom, galera. Sensacional. Que personagem forte, mano. Vamos lá testar, ver se eu consigo testar no modo do jogo mesmo. A gente já viu, né? Já vimos tudo. Beleza. Beleza pessoal, vamos lá testar agora ele aí no jogo rápido. Vamos ver como é que é a reação, como é que ele vai se comportar no jogo, na arena, né? Hollywood, beleza. Bem-vindos a Hollywood. Beleza, vamos lá. Consegui pegar. Tá difícil pegar, pessoal. Calma, irmão. Caralho, que legal, mano. Ele, como bola, eu não consigo matar ele, mano. Ae, legal, deu pra testar pelo menos. Foi muito bom, mano. Então, já sabemos que, como bola, a gente não atinge. Mas, como na mira, ele é muito bom, mano. O pessoal fugiu, né? Vocês viram, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar de novo. Vamos lá, eu peguei, peguei. Consegui. Não quero mais, eu não quero ser curadeiro, não. Todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer. É um curandeiro, galera. Pessoal, vamos lá, vamos testar ele aí, tá, pessoal. É... Eu vou de... Não sei se me atingiu. Beleza. Até que a partida vai ser legal, pessoal. Mas eu quero testar aí o... Vamos, dos... Não sei se não tem que me atingiu. Eu não vou me atingiu. Ah, minha caixa é menor, ó. Pode colocar outro aqui também, mano. Vamos ver como é que vai sair. Nem pensar em trocar um personagem. Ah, que legal, mano. Que louco. Vamos lá, vamos lá. Aí não vai ter aziz. Nossa, mano. Que isso. O negócio é bem intenso, hein. Vou ter que matar alguém, né? Estão entendendo ainda, né? Vamos lá. Vai, vamos embora. Vamos lá. Calma. Vou voltar atrás. Meu Deus, é muito difícil, mano. Os caras estão muito em cima da gente. Pelo menos a gente está com o poder máximo. Daqui a pouco eu vou soltar. Vamos lá. Não, não. Não, não. Cara, não sei como é que eu vou conseguir lutar contra esse cara. Não sei se enganar ainda não. Meu Deus, caraca. É muito difícil. Apesar de eu não estou conseguindo lidar com ele direito, mano. Pegou, pegou. Agora acabou. Acabou. Acabou de ferrar mesmo. Fنا, não. É muito difícil. Agora eu vou mostrar como você vai. E aí. Vai ficar complicado, mano. Vai ficar muito complicado. Ele caiu pra caralho Olha, deu certo aí, mano Nossa, mano, olha Consegui eliminar um Mas também ele parou ali na hora, né? Vamos embora Mesmo que a gente perca, pessoal Tô conhecendo o personagem ainda Tô pegando o jeito, viu? Mas eu gostei demais dele Eu gostei muito Ah, horrível Ah, é, mano, um a um Eita, agora tá bolerando Quase poder máximo Não, tá longe, tá longe Tá longe Boa, boa Sistemas inicializados Mano, eu não vi essa torrenta, mano Caraca Tô quase com poder máximo agora Agora acabou Agora acabou Pai a pai Ah, meu Deus Meu Deus Calaca, tá indo bem, mano Eu tô com poder máximo Vou pegar os caras por trás agora Os caras não estão acostumados A justiça vem de cima Nossa, mano Nossa, mano É bem difícil controlar ele já E ao mesmo tempo Eu vou tentar fazer Usar a guarda Os dois Acho que é hora de usar O famoso Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Ai, pelo amor Pelo amor Pelo amor Não vai dar Bora Eu tô vencido O que é isso? Bora, bora, bora Tem mais um tanque Deixa isso Tá bom Bora Bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Galera Ele é muito difícil De se controlar, mano Mas Gostei muito Apesar de eu não ter Ainda pegado o jeito Então, pessoal Ficando por aqui Chegamos à conclusão De mais um episódio Fantástico e lendário De Overwatch Galera Esse episódio especial A gente mostrou pra vocês O novo personagem Que a Blizzard lançou hoje A gente planilizou Para todo mundo Pessoal Que é o Breaking Ball Galera O personagem é muito fofinho Né? Good good Mas no tempo Ele é muito perigoso Dá um medo Desgraçado De mexer com ele E tentar Enfim, né pessoal? Ele é muito perigoso No tempo Ele é fofinho Olha só Ver o jeito O jeito que ele é Enfim, né pessoal? Então é isso Ainda não está disponível No modo competitivo Mas em breve Provavelmente Vai estar disponível De poder testar E jogar com ele Eu torcei no modo rápido Não consegui jogar bem Com ele Tão bem Quanto eu achava Mas Porque também Estou jogando Para a primeira vez Enfim Só as técnicas Que não desenvolvi Porque assim Quando você tem um personagem Você tem que saber Qual personagem Então não é só você Entrar e jogar Você tem que estudar Como é que a tática Enfim Quais são as habilidades Que você vai combinar Para levar o time A vitória E realmente Ser forte com o personagem Né pessoal? Às vezes você não consegue Encaixar as suas habilidades Seu modo de jogo Para aquele personagem Nesse caso Eu consegui sim Mas Demorei bastante Enfim Estou aprendendo ainda Enfim, né? Então é isso pessoal Ele não está disponível Infelizmente Como eu já falei No modo competitivo Mas em breve Estará A Bíblia já falou Que breve Bem breve Está disponível Então a gente vai poder jogar O modo competitivo Com ele Então é isso Eu vou ficando por aqui Quero agradecer muito Pelas visualizações Pelas comentários Que você está assistindo no canal E está seguindo a gente Obrigado mesmo Gostou do vídeo? Por favor Passa adiante Para seus colegas Namorada Esposa Ficante Amante Papagaio Hamster Cachorro Gato Enfim Passa aí Para todo mundo Para conhecer o canal E detonar junto Com a gente Valeu pessoal Então é isso Daqui a pouco Estamos de volta Dando sequência Para o próximo episódio De overwatch Motocompetivo Então não perde Valeu Abaço forte Tchau Tchau